E eu tô, e eu tô, tranquilinho, tranquilinho Daquele jeitinho, encostado na novinha E ela sarrana em mim Tranquilinho, tranquilinho Daquele jeitinho, encostado na novinha E ela sarrana em mim Essa aqui é em especial pra Gipantage de Betim Que gosta de um roça-roça com jeito, com carinho Pra Gipantage Betim, o RF vai mandar Pra Gipantage Betim, o RF vai mandar Chega pra cá, vem cá, que eu vou te empurrar Chega pra cá, vem cá, que eu vou te empurrar Chega pra cá, vem cá, que eu vou te empurrar Chega pra cá, vem cá, que eu vou te empurrar E eu tô, e eu tô, tranquilinho, tranquilinho Daquele jeitinho, encostado na novinha E ela sarrana em mim Tranquilinho, tranquilinho Daquele jeitinho, encostado na novinha E ela sarrana em mim Essa aqui é em especial pra Gipantage de Betim Que gosta de um roça-roça com jeito, com carinho Pra Gipantage Betim, o RF vai mandar Pra Gipantage Betim, o RF vai mandar Chega pra cá, vem cá, que eu vou te empurrar Chega pra cá, vem cá, que eu vou te empurrar Chega pra cá, vem cá, que eu vou te empurrar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Lá, 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 Obrigado.